Equipamento pesado, é o som que treme em terra Equipamento pesado, é o som que treme em terra O bonde é sinistro, o bonde é sinistro O bonde é sinistro, tão mandando pra galera É o som que treme em terra Se liga no meu papo, vou dizer como é que é Esse som que tem no ensino do sulax, não ia é Mas se liga no meu papo, tô mandando aqui agora A equipe é de caixão, e tá ligado na bala é só nós Equipamento pesado, é o som que treme em terra Equipamento pesado, é o som que treme em terra Equipamento pesado, é o som que treme em terra O bonde é sinistro, o bonde é sinistro O bonde é sinistro, tô mandando pra galera É o som que treme em terra É o som que treme em terra EJ Rita, faz até a concorrência ter Se liga no meu papo, vou dizer como é que é Esse som que tem no ensino do sulax, não ia é Mas se liga no meu papo, tô mandando aqui agora A equipe é de caixão, e tá ligado na bala é só nós O bonde é sinistro, o bonde é sinistro, o bonde é sinistro Tô mandando pra galera É o som que treme em terra É o som que treme em terra É o som que treme em terra EJ Rita, faz até a concorrência ter Se liga no meu papo, vou dizer como é que é Esse som que treme no ensino do sulax, não ia é Mas se liga no meu papo, tô mandando aqui agora A equipe é de caixão, e tá ligado na bala é só nós É o som que treme em terra É o som que treme em terra É o som que treme em terra EJ Rita, faz até a concorrência ter Se liga no meu papo, vou dizer como é que é Esse som que treme tudo os culax, não ia é Mas se liga no meu papo, tô mandando aqui agora A equipe é de caixão, e tá ligado na bala é só nós A equipe é de caixão, e tá ligado na bala é só nós E aí